Olá amigos, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu vou fazer um frango assado delicioso para vocês. Pensa num prato gostoso, é só misturar uns ingredientes aí, tá pronto, super rápido. Mas é muito gostoso aí para vocês receberem as visitas aí no final de semana, né? Ou então fazer para a família, uma delícia. Então vamos lá, vamos perder tempo, não? Vamos lá. Eu tenho aqui um quilo de peito de frango, filé de frango, né? Picado em cubinhos. O filézinho do frango. Então vamos temperar ele. Vamos colocar aqui, primeiramente, limão, né? Vou colocar uma parte aqui do limão. Pode ser aí qualquer limão. Eu gosto bastante desse limão china aqui. Depois eu tiro as sementes. Vamos colocar o tempero completo, né? Eu vou usar aqui o tempero completo que eu uso em todos os meus salgados aqui do canal. Vou colocar uma colher bem cheia, que é um quilo de frango, né? Você pode colocar aí, se você não tiver desse tempero, se você ainda não fez, né? Faça um tempero aí que você tem costume, que vai ficar bom também. E vamos colocar a pimenta calabresa, né? Que não pode faltar. A pimenta calabresa dá um sabor maravilhoso. E não fica ardido, né? Fica só um saborzinho. Eu vou colocar colorau. Colocar uma meia colherzinha aqui de colorau. Um pouquinho menos de meia colher. Colorau é muito bom, né? Vai dar uma corzinha aí. E vamos misturar. E vamos deixar aqui marinando, pelo menos por uns 10 minutinhos aqui, ou menos. Só para pegar um pouquinho aqui o tempero, né? E vamos aguardar, então. Aí já tem uns 10 minutos aí que o frango está no tempero, né? Que já é o suficiente uns minutinhos, né? E vamos colocar então aqui na assadeira. Tem aqui uma assadeira de alumínio. A gente vai fazer isso aqui em duas etapas. Primeiramente, vamos colocar aqui nessa assadeira. Depois que a gente quer assar, que a gente vai preparar os outros ingredientes. Vamos esparramar. E vamos levar para o forno. Vamos esparramar mesmo aqui, para assar por igual, né? E vamos levar para o forno. O forno está quente. Eu já deixei ele esquentando aqui. Eu coloquei ele no máximo. Porque carne é boa no máximo. Coloquei no máximo aqui a parte inferior. Também é superior. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Quem é acostumado a assar frango ou carne, sabe que depois que a gente coloca, passa um pouquinho. Dá aquele tanto de líquido, né? Enche ali de líquido. Então, acaba demorando demais passar. Até aquele líquido secar, né? Demora. O que eu tenho que costumar de fazer? Quando der o líquido, eu pego uma concha e tiro. E jogo fora. Tiro e põe de novo para assar. Que acelera bem, né? Para assar. E não tem nenhum problema sair um pouco do tempero. Que depois a gente vai temperar de novo. Então, vamos lá. Vamos aguardar. Bem, nosso frango já assou. Ficou aí por 20 minutos no forno. Olha o quanto fica bonito. Gente, imagina o quanto está cheirando esse frango. Então, os outros ingredientes estão aqui. Vamos preparar. Tem aqui agora uma forma maior. Vou usar essa forma de vidro. Vamos molhar o fundo aqui primeiro com azeite, né? Vamos molhar bem aqui com azeite. Se você não gostar de azeite, não tiver o azeite aí, pode pôr um pouquinho de óleo. Pode pôr um pouquinho de manteiga também, se preferir. Vou colocar azeite aqui que azeite fica ótimo. E vamos despejar esse frango aqui dentro. Esse frango está dando vontade de comer. É desse jeito aqui mesmo, hein? Está cheiroso demais. Vou dar um recado para você aí que ainda não é inscrito no canal. Venha fazer parte do nosso canal. Clica aí em se inscrever. Não vai custar nada, né? Só um cliquezinho aí. Clica agora que você está lembrando, né? Uma forma aí de você estar valorizando o trabalho da gente. Então, espalhado aqui o frango. Peito de frango, né? Vamos colocar aqui primeiramente o requeijão, né? Esse requeijão de copo aqui. Não estou fazendo propaganda dessa maca, não. Pode usar qualquer maca que vai ficar bom. Então, vamos despejar aqui. Primeiramente. Vamos rapar aqui para não desperdiçar, né? Gente, mas esse frango é muito gostoso. Vocês imaginam que prato maravilhoso que fica. Vamos despejar aqui o outro, que é bastante frango, né? Um quilo de frango. Então, tem que ser aqui pelo menos dois copos. E vai ficar super cremoso, né? Enrapadinho aqui. Agora vamos para a segunda parte aqui. A gente vai precisar aqui do liquidificador, né? Vamos colocar aqui duas caixinhas de creme de leite aqui dentro do copo do liquidificador. E eu tenho aqui 200 gramas de queijo mussarela picado aqui em cubinhos. Vamos colocar aqui junto com o creme de leite. Vamos colocar um pouquinho de sal, né? Só um pouquinho mesmo. Um pouquinho de coisa para não salgar. Uma pitadinha de sal. E vamos bater. Vamos levar aqui para o liquidificador. E vamos bater. Deixa bater até ficar bem fininho. Bem já batido aqui o nosso creme. Uns dois minutinhos batendo aí. Fica um creme meio ralo mesmo, né? Assim mesmo. Então, agora vamos colocar aqui os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui primeiro o tomate. Tomate picado sem semente. Aqui eu tenho dois tomates maduros sem semente. Tem que tirar a semente, senão dá muito líquido a semente e não fica bom. Esparramar aqui um pouquinho. Tenho aqui uma cebola picadinha também. Vamos colocar. Esparramar. E tenho aqui o milho. Milho em conservo, em lata, né? Aqui, gente, se alguém aí não gostar de algum desses ingredientes, pode tirar. Pode substituir por outros, né? Às vezes não gosta de uma coisa ou de outra. Pode tirar. Quem gostar de azeitonas, pode colocar azeitonas. Eu não vou colocar azeitonas. Eu já estou colocando muita coisa aqui. Se não, fica coisa demais. Mas pode substituir, tirar alguma coisa com azeitonas. E tenho aqui o palmito, né? Esse é o palmito picado, né? Eu comprei ele grande. Dito que eles talos, né? E cortei. Ou então pode já comprar aqueles picadinhos, né? Vamos esparramar aqui. A gente colocou sal ali no creme. Colocou um pouquinho de sal. Então eu não vou colocar sal aqui. Mas se gostarem, se alguém gostar, pode colocar. Se quiser mais salgadinho, pode jogar um pouquinho de sal aí por cima. Eu vou jogar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, gente. Vou só picar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, que eu gosto bastante. Eu acho que eu valorizo bastante o prato. Mas se não gostar, também não precisa colocar. Eu vou colocar por último aqui o cheiro verde, né? O cheiro verde aí picadinho. Aqui vai ficar uma delícia, né? O cheiro verde é muito bom. Esse aqui fica a gosto também. Pode colocar o tanto que achar melhor, né? Eu coloquei aqui uma meia xícara. E agora, por último, o creme. Vamos despejar o creme. Aí, esparramando por igual aí. Isso aqui, gente, é pra vocês fazerem aí no final de semana. Que vai fazer o sucesso aí na sua mesa. Estamos chegando aí também no final de ano, né? As festas de final de ano, o oceano, já vai reunir muita gente, né? Que, graças a Deus, estamos ficando livres aí dessa doença terrível, né? Então, as pessoas já vai começar a reunir. Então, isso aqui é um bom prato aí, né? Pra final de ano. Vamos... Uma pequena esparmadinha aqui, pra ficar tá bom. Vamos mexer um pouquinho aqui, pra sentar. E já vamos levar pro forno, ó. Olha o ponto que fica bonito. Já deixei meu forno aqui ligado. Forno tá ligado no máximo. Coloquei tudo no máximo, pra poder esquentar. Mas agora, eu vou passar aqui a parte de cima, pro médio, pra não queimar por cima. Porque esse creme tem uma facilidade de queimar. Então, eu vou regular aqui em torno de 250 graus. E vamos aguardar assar, gratinar bem mesmo, né? Pra ficar bem bonito. Então, vamos aguardar. Bem, pessoal, nosso frango já está assado. Olha o quanto fica bonito. Eu não vou nem pôr a mão aqui, que tá quente demais. Mas tá cheirando a cozinha toda, gente. Mas como tá cheiroso, ficou. E essa segunda parte que eu assei, ficou em pouquinhos minutos no forno. Começou a gratinar aqui. Eu tirei. Acabei de tirar. Tem uns três minutinhos que eu tirei. Já tá bem quente ainda, né? Mas só o tanto que tá cheirando aqui, eu tenho certeza que tá uma delícia, né? Não tem como não tá gostoso com esse tanto de coisa boa que tem aqui. Tá cheiroso demais, né? Então, vamos aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Que eu tô aqui babando aqui de vontade. Curei esse aqui. Vai ser com vontade de verdade mesmo. Que deve tá muito gostoso. Peguei o pratinho aqui. Vamos pegar aqui uma porção aqui, né? Eu vou tirar aqui do cantinho aqui, ó. Ah, meu cinegrafista tá ali de ouro esperando terminar aqui. Pra ele cair matando aqui. Olha que maravilha. Gente. Aqui pra acompanhar basta, né? Um arrozinho, um coisinho branco aqui. Olha aqui. Que coisa mais bonita. Mas como tá cheirando. Se tivesse jeito de eu passar o cheiro aí pra vocês verem. Deixa eu pegar um pouquinho do caldinho do fundo aqui. Colocar aqui por cima. E eu tava aqui pensando, será que isso aqui combina com pimenta? Ou será que não combina com pimenta? E eu cheguei uma conclusão aqui com o cumbi, né? Com muita pimenta, né? Com pouca, não. Vamos tacar a pimenta disso aqui sem dó, gente. Vamos tacar a pimenta com gosto mesmo. Que vai ficar ainda melhor, né? Então vamos experimentar essa maravilha, né? Vamos comer aqui pra dar que tá quente pra caramba. Mas dá pra experimentar aqui. Nossa, mas que delícia. Isso aqui é frango assado, gente. Que parado de frango assado de outra forma. Mas escorre que esse aqui que é frango assado. Que delícia. Que peito de frango maravilhoso. Eu vou pegar um pedacinho aqui do creme. Um pouquinho do creme aqui. Experimentar. Acho que tá muito gostoso, gente. Tá um dos pratos mais saborosos que eu já fiz. Tá muito bom. Mas tá muito bom mesmo. Tá queimando tudo aqui sem água no olho. Porque tá quente, é campeoniano. E que queima mais ainda. Mas tá muito bom. Gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não vai embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E eu vou comer tudo aqui que não vai ficar nada. Não.